Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos tomar cuidado, tá bom? Ué, cadê a minha irmã? Ué, cadê a minha irmã? 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 Essa semana foram encontrados dois corpos de duas crianças nesse matadouro de Sangular. Não se sabe ainda a causa da morte e nem quem foi o assassino. Segundo testemunhas, as crianças estavam brincando e acabaram ficando curiosas e entrando nesse matadouro. As vítimas são Jasmine Peixoto de 8 anos e Junior Peixoto de 10 anos. Não entro aqui nem morto, cara. Por quê? Tá com medinho? Você sabe que não é uma boa ideia de invadir o terreno dos outros, né? Pode chorar, Jorge. Vem logo. Se eu morrer aqui, você morre também. Para de reclamar, Jorge! Você fala isso porque não é você que tá com medo. É uma coisa minha. Mano, vou sair logo daqui. Mano, pode ser só um drogado. Mano, pode ser só um drogado. Mano, pode ser só um drogado. O que você tá fazendo aí? Olha, eu encontrei um brinquedo. Vem logo por cá. Ué, cadê o Jorge? Vem. Jorge? Jorge? Já! Já, já! Já! Já, já! Você não tem ver isso daqui? Por favor, não me mate! Por favor, não me mate! O que você quer comigo? Eu? Nada! Sorria para mais um vídeo do meu canal Trollando o meu irmão mais novo Parte 25 Piano, é você? Mano, você é muito idiota! Mano, vai ter muita visualização nesse vídeo E cadê o Jorge? O que? Meu amigo Jorge! Qual será aquele pirralho? PremiumBeat.com Você devia ter pensado bem nas suas amizades, Thiago Porque você era o meu melhor amigo Você falou certo Era! Piano PremiumBeat.com PremiumBeat.com Monta em casa Piano, é você! Vá! 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 Um, dois, pita e um.